o salve salve loquedo aqui é o hílio hoje vou trazer mais um boxe e olha esse daqui eu vou gostar de fazer porque ele foi um presente que eu ganhei da minha mãe do meu pai eu sempre quis uma cadeira e eu tava juntando dinheiro pegar as peças do computador primeiro e eu acho que eu ia conseguir só no próximo ano lá no final da semana que eu ainda tô pagando minha placa de vídeo ainda eles me ajudaram também a pagar uma placa de vídeo um pouco faltou então eu agradeço muito a eles por mim sempre me ajudarem isso daqui eu vou dar gosto de fazer um boxe da cadeira só não sei se eu vou conseguir montar nunca montei vai ser a primeira vez fazer um boxe abrindo ela e para a montagem fazer outro vídeo daí aí quem quiser ver a montagem vai estar separado primeiro fazer um boxe nela é isso eu vou pegar o chileiro eu vou abrir ela aqui e depois eu mostro o que vem as peças vezes vem tudo certinho essa aqui eles pegaram para mim no mercado livre eu vou ver se eu arrumo o link com eles nem eles que encomendaram para mim tudo eu escolhi o modelo eu ia pegar um outro modelo eu ia pegar um outro modelo normalzinho que aí fala não mas essa daí é bonita que eu tava mostrando os modelos é isso pegaram essa daqui para mim de leve um pouquinho mais caro mas só não já vai pegar uma coisa pega uma coisa já mais boa então vai então que eu peguei essa daqui então eu já mostro para vocês com o que que vem dentro eu vou só vou pegar estileta para abrir ali eu já volto com o vídeo desse eu vou conseguir ter que achar um lugarzinho para deixar meu telefone para ficar filmando que eu uso meu telefone para filmar eu vou te vou começar a tirar o bagulho com a mão depois que aí conheceu parar o vídeo que eu vou ver se acha um cantinho para ver se eu consigo deixar uma qualidade boa no vídeo tem que arrumar uma camerazinha mas como eu falei né eu tô sem grana agora comprei mão de peça com meu computador por isso que tava fazendo live quase direto no youtube agora vai ser o primeiro aqui que eu já vi os braços o braço da cadeira eu vou largando aqui no cantinho tirando o resto daí e aqui vai complicar um pouco não tirar só com a mão E aí e nós aqui as regulagem da cadeira eu tenho que ver um canto depois que me filmar para mim fazer a montagem e agora eu vou aguardar aqui no cantinho e vamos ver se eu consigo tirar isso aqui só com a mão e agora tem mais um bagulho aqui no cantinho e aqui provavelmente as rodinhas a rodinha e o cristão que vai na cadeira ali no meio e eu consigo tirar aqui é a base e onde vai as rodinhas e aí é bem pesadinha até que é depois que eu acho que é bem resistente bem pesado mas tem mais uma coisa aqui do lado daqui a parte que vai atrás encosto e cabeça vou saber montar isso aqui depois vai demorar o vídeo da montagem eu acho que não vai ser bem rapidinho igual a one box por isso que eu decidi trazer separado que se não ia ficar muito comprido o vídeo tirar esse papelão aqui do ladinho que eu tiro o primeiro do ladinho e a cadeira o encosto da cadeira o encosto da cadeira as almofadinha e eu tenho que largar para lá e deixar ali encostadinha eu tô no meu quartinho aqui mano que eu uso para trabalhar e tá uma bagunça mas acho que vou ter que montar ele aqui nesse quartinho tem que para montar eu tenho que deixar a cama nunca não vai dar para ficar segurando na mão e essa parte aqui e a parte da do assento bem confortável vamos ver deixa eu ver o que tem atrás aqui ah o o descanso olha já vem montado o descanso eu dei uma pesquisada para ver mais ou menos como montava mas eu não achei nenhuma desse modelo eu vi que essa daqui também vinha o o descanso das pernas dá para assistir um filme deitadão nela o anime então daqui a pouco eu venho com ela montada e o vídeo de montar eu vou deixar separado daqui a pouco eu volto então com ela montada já essa daqui tem led nem gosto de led quase para que eu não gostava agora comecei né só mania de led manualzinho aqui ó quando a minha mãe viu se encantou por essa cadeira falei mas é cara não mas pode escolher para ti pega essa daí que nós vamos pagar então tá bom ah tava tão ansioso ontem para que vem chegou ontem ela aí mas vou deixar para montar amanhã de manhã porque de tarde chega muita gente né vem fazer os bagulho e nem live não pude fazer ontem porque eu tava tinha um monte de coisa para fazer e aí eles vão deixar para amanhã de manhã montar ela aí de manhã quase ninguém vem né comecei cedo já então então é isso daqui a pouco eu volto com ela montada nesse vídeo e a montagem vai ficar para o próximo fechou é só é a montagem mas já eu já tava levando a caixa para lá tá caiu da beiradinha aqui ó o controle agora fechou agora vou até tirar aquele aquele plástico lá de baixo para ver se não tem mais nada é um box né pela metade não era não tem que ser completo vamos ver não agora agora tá vazia tava no cantinho aqui não balancei caiu ficou o controle controle dos leds agora o negócio é montar partiu montar e aí beleza terminei tá montadinha e só para finalizar o um box da cadeira eu liguei por enquanto liguei no notebook mas tu quiser tem um um espacinho atrás aqui ó para te botar um power bank se quiser deixar ligado para não deixar o fio tipo esticar não voltar mas isso daqui eu vou ligar só quando tiver em live assim pra dar um destaquezinho eu acho que provavelmente deixar quase sempre desligado mas é top ó tem um controle aqui ó dá pra te moldar dá pra te moldar as cores já tava sentado antes bem confortável bem top a cadeira valeu valeu o preço se paga o que é bem confortável e não é difícil montar é bem de boa também então é nós valeu quem tá deixando o likezinho se inscrevendo nos vídeos aí ajudando nós compartilhando eu queria agradecer também a Deus primeiramente por tudo que eu tenho vivido e agradecer minha mãe e meu pai por ter me dado essa cadeira também top a cadeira agora vai agora vou poder ficar mais tempo em live e eu trabalho direto sentado né trabalho em edição de imagem e vídeo também então o bagulho vai me ajudar muito no conforto essa daqui é que eu tinha ó ela é ela bem pequenininha o encosto tá ligado por causa do encosto é só altão o encosto incomodava um pouco o cara se escorar até a dali não tem então é nós gurizada vou sentar um pouquinho aqui vocês vão ver vocês vão conseguir ver olha as crianças não tem como ver mas pra lá o bagulho é bem confortável mas repara na cadeira eu tava dormindo só me acordei só pra montar cadeira tava só pra montar ansioso então é nóis falou valeu até o próximo vídeo valeu quem tá deixando o likezinho é nóis falou tchau 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 tchau